Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para falar de um programa que se chama Atubecátia. Esse programa é totalmente gratuito, pode ser encontrado aí no Google, beleza? Hoje nós vamos aprender como está gravando a tela do seu computador de uma maneira simples, beleza? Bom, o primeiro passo é baixar o programa, tá? Vocês vão vir no Google, vai digitar baixar Atubecátia, vai clicar e vai fazer o download. Após fazer o download, vocês vão instalar o aplicativo. Se vocês estiverem usando o Windows 10, é necessário que faça a seguinte configuração. Após ele ter baixado e estar com o ícone aqui na área de trabalho, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse, clicar em propriedades, vai clicar na aba de compatibilidade, ok? E essas duas caixinhas aqui, vocês vão marcar ela, como está aqui, ok? Vão aplicar e vão dar o ok. E se estiver usando o Windows 10, tá gente? Após fazer isso, vocês vão clicar e vão abrir o aplicativo, o programinha aí, tá? Ao abrir o programa, vocês vão fazer o seguinte passo. Vocês vão clicar em Screen Recording. Vai clicar em Traçar Área. Após clicar em Traçar Área, vai ver que está tendo um mais aí, está dando uma cruz na tela. É para vocês selecionar. Vocês vão clicar, se vocês quiserem gravar a tela toda do computador, vocês dão um clique aqui. Arrasta com o mouse. Pega a tela toda que vocês querem gravar, ou só a metade, ou que vocês querem gravar. Vai soltar e vai dar um clique. Após fazer isso aí, vocês vão ter a seguinte opção. Vocês vão ver se o seu microfone já está marcado aqui, para estar saindo o som normalmente, tá? Vocês podem estar mudando aqui, olha, aonde o vídeo vai ser salvo. Tá? Vocês podem escolher em que pasta vai ser salva. E se vocês quiserem que o mouse apareça, igual está aparecendo a setinha aqui, vocês vão clicar aqui em Cursor Recorte, para ele aparecer. Feito isso, vocês vão clicar em iniciar, que é gravação, e pronto. É somente isso, tá? Tanto é que eu estou gravando com ele aí, com o próprio programa, para vocês verem a qualidade que é. Tá? Bom, é isso aqui. Não precisa de mais nada, tá, gente? É somente seguir esses passos. Só lembrando que, se você estiver usando o Windows 10 aí, é importante que você faça a seguinte coisa também. Clica com o botão esquerdo do mouse, configuração de exibição, tá? E vai vir aqui, olha, vocês vão alterar para o número 100%, porque o meu aqui estava no 150, só que ele não estava dando para gravar direito. Quando eu coloquei para o 100, deu para gravar normalmente. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem gostou, dá um vídeo, dá um like. Ajuda a compartilhar e se inscreve no canal. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fala, pessoal. Beleza? O vídeo de hoje é para tirar a dúvida da Nayara. A Nayara pergunta se existe algum código secreto que dê para mexer na sua câmera do seu telefone Samsung. Nayara, tem. Todos os telefones existem em código secreto que você é para mexer na configuração dele. Geralmente, esses códigos são usados na assistência técnica para saber se o telefone está com um bom funcionamento. Eu vou passar para você um código que eu acho bem legal, que além que dá para mexer na sua câmera, tanto traseira e frontal, ele dá para também ver se o seu telefone está com um bom funcionamento em outras funções também. O código é esse aqui, ó. Asteris quadrado, 7353 quadrado, tá? Aqui você pode testar o speak. O speak, para quem não sabe, é o alto-falante, tá? Para ver se ele está saindo um som legal. Viu? Se é só você clicar aqui, vai sair um som. Aqui é para saber se a luz do seu telefone está funcionando corretamente. A câmera traseira, frontal, o Bluetooth, tá? Para ver se está funcionando corretamente. Ele liga sozinho, ativa. Se tiver alguma coisa disponível, ele acha, tá? Para testar também se a tela está com um bom funcionamento. Testar também o touch do seu telefone. Testar também o sensor do seu telefone. Bom, Naira, esse foi o código, tá? Tem, existem outros códigos também, tá, Naira? Caso você quiser que eu poste aqui um novo vídeo falando dos outros códigos, é só você deixar nos comentários, tá, ok? Bom, o vídeo foi esse, tá, Naira? Eu espero ter ajudado você. Quem gostou do vídeo aí, dá um like. Ajuda, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ok? Até o próximo vídeo, gente. E aí, pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para tirar a dúvida da Ana. Eu fiz um vídeo anterior informando para a Ana quais são as possíveis causas que ela não está conseguindo acessar a internet no seu smartphone, tá? Espero ter te ajudado, Ana, nessa questão, ok? Hoje a Ana pergunta qual que é a diferença entre Wi-Fi e internet 4G. Bom, Ana, eu vou tentar resumir para você o mais rápido possível. E que minha intenção não é prolongar o vídeo, e sim tirar dúvidas das pessoas da maneira mais rápido possível, tá bom? Wi-Fi, ô Ana, nada mais é que uma função que o telefone, notebook, desktop tem, que não precisa de cabos e fios para se conectar na internet. Ou até mesmo com outros aparelhos, tá bom, Ana? Para a troca de transmissão de dados. Caso, Ana, você fique com alguma dúvida aí a respeito disso, dá uma pesquisadinha no Google, que o Google vai te informar melhor aqui do que eu mesmo, tá bom, Ana? O Google tem muito mais informações que eu estou te passando, ok? Já a internet 4G, onde você pergunta, a internet 4G significa quarta geração da internet móvel. Ela veio para substituir a 3G, que já é passado, tá? Mas muita gente ainda utiliza a 3G, tá? E a 4G, ela navega com uma velocidade até 10 vezes maior do que a 3G, tá? Ou seja, para você abrir suas páginas na internet, seus vídeos, tá? É, o YouTube, enfim, páginas na internet vai ser até 10 vezes mais rápido do que a 3G, tá bom, Ana? Então, ó, no vídeo é esse, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vocês também que estão assistindo esse vídeo, gente. Se inscreve no canal, gente, tá? Deixe o seu like, ok? E até o próximo vídeo. E aí, pessoal, beleza? O vídeo de hoje é uma dica bem legal que eu troco pra vocês. Essa dica vai servir pra quem é fã de jogos. Tá? No nosso telefone, na lojinha de aplicativos, que é o Google Play, você pode estar escolhendo o jogo, tá? E ver se ele está disponível pra teste. É isso mesmo. Se ele estiver disponível pra teste, você pode jogar antes de fazer o download. Assim, você vai ver se você vai gostar do jogo ou não, tá? Bem legal. Só um alerta aí. Não está disponível para todos os jogos no Play Store, porque são muitos. É uma novidade agora que o Google está trazendo aí. O Google Play está trazendo aí pra gente. E pra falar a verdade, eu não fiquei procurando tantos jogos pra ver se estava disponível ou não, tá? Caso o Google Play de vocês não tenha essa opção de fazer teste, bom seria atualizar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, vamos lá. Vamos no Google Play. E aqui, olha, tem vários jogos, né? Na parte de jogos, vários jogos. Então, por exemplo, esse jogo aqui. Tá vendo que está escrito testar agora? Você pode clicar em testar. E ele vai começar a aparecer sem a gente ter baixado o jogo. É bem legal mesmo. Acho que é uma dica legal aí pra quem é fã de jogos, tá? Que pode estar... Pode estar olhando o jogo antes de baixar. Tá vendo? Tchau, tchau, tchau. Aí pergunta se você quer instalar agora. É bem legal, né? Bom, eu não vou pra próxima batalha. Tá? Foi mesmo pra mostrar pra vocês. Tá? Posso procurar um outro aqui, ó. Também. Pac-Man não está disponível. Pra mim aqui. Bom pessoal, o vídeo foi esse, tá? Eu espero ter ajudado aí alguém aí, tá? Com essa dica aqui bem legal. Se você gostou do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as novidades. E até o próximo vídeo, gente. Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz pra achar o Android do seu Samsung Galaxy J5. Algumas pessoas me mandaram e-mail perguntando sobre essa função. Então resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom gente, esse telefone aqui é da minha esposa, tá? Aí eu peguei só pra mente, só pra fazer esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é em menu, tá? E em configuração, a gente vai sobre o dispositivo, ok? E aqui a gente vai achar informações do software, tá? Aqui ó, informações do software. Tá vendo que aqui já tá aparecendo a versão do Android? Logo aqui em cima, a versão do Android da minha esposa é 6.0.1. Beleza, gente? Bom, o vídeo foi esse, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Quem gostou do vídeo aí, dá um like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, gente!